Podemos escolher quem somos. O ser humano é uma criatura complexa, com uma variedade de desejos, necessidades, personalidades e crenças. A questão da identidade é uma das mais profundas e duradouras da filosofia. Algumas pessoas acreditam que o destino já está traçado para nós, enquanto outras acreditam que temos a capacidade de escolher nossas vidas. A verdade provavelmente está em algum lugar do meio. De certa forma, somos produzidos por nossos genes, ambientes e experiências. No entanto, isso não significa que não tenhamos liberdade de escolha. Nós temos a capacidade de tomar decisões conscientes e de agir de acordo com nossos valores. Isso significa que podemos escolher quem queremos ser. No entanto, escolher quem somos não é uma tarefa fácil. É preciso enfrentar nossas crenças, desejos e traumas para compreender quem somos e o que queremos ser. É preciso ser corajoso o suficiente para questionar nossa identidade e mudá-la, se necessário. Isso é um processo contínuo e evolutivo que requer esforço constante e autorreflexão. Em última análise, a escolha de quem somos é nossa e nossa responsabilidade. Podemos ser influenciados pelos outros, mas a decisão final é nossa. É um privilégio e uma responsabilidade ser capaz de escolher nossa identidade e moldá-la ao longo da vida. Mas também é importante lembrar que nossas escolhas têm consequências e que é necessário ter consciência disso. Em resumo, podemos escolher quem somos, mas é uma tarefa difícil que requer coragem, autorreflexão e responsabilidade. No entanto, é uma jornada valiosa que pode levar a uma vida mais significativa e plena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.